Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. 42 toneladas de brinquedos falsos são apreendidas no Porto de Santos. Os produtos iam para o comércio popular em São Paulo. A ação chama atenção para os riscos às crianças. O barato sai caro. Falar nisso, pesquisa internacional aponta influência de rede social em casos de automutilação de adolescentes. Em dia de manifestações em defesa da educação, Força Nacional é convocada para garantir segurança do prédio do MEC. E você já fez compras por impulso? Quem nunca, não é? Mas qual é o limite que separa isso da compulsão pelo consumo? A gente conversa sobre isso aqui no estúdio e dá dicas de como enfrentar as duas situações. E uma história de solidariedade e superação. A imagem de um menino que estuda na rua, debaixo de um poste, porque a casa não tem luz, girou o mundo e um empresário resolveu tomar uma atitude. E estudo inédito afirma que Leonardo da Vinci tinha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa a edição de hoje com uma notícia que chama a atenção para os cuidados que a gente tem que tomar com os brinquedos que a gente dá para as crianças. Olha só, uma montanha de brinquedos com 42 toneladas foi apreendida no Porto de Santos pela Receita Federal. Os produtos eram falsificados e foram avaliados em 7 milhões e 900 mil reais. Os brinquedos eram réplicas de marcas famosas como Disney, Marvel e Lego. A carga veio da China em três contâneas e era de propriedade de um mesmo importador que não teve o nome revelado. De acordo com a Receita Federal, os produtos iriam abastecer o comércio popular de São Paulo. A Avianca Brasil deverá demitir mais mil funcionários em junho, segundo os advogados responsáveis pela recuperação judicial da empresa. A companhia aérea já havia começado um processo de demissão em massa e, segundo o Sindicato dos Aeroviários, ela não está pagando as rescisões dos demitidos e não deposita o valor do FGTS desde março. A empresa tem hoje 2.687 colaboradores, quase a metade do que tinha no início do ano. Na semana passada, a ANAC suspendeu todos os voos da Avianca. No dia em que a Prefeitura de São Paulo começou a fiscalizar e montar empresas de patinetes elétricos, agentes da subprefeitura recolheram 557 equipamentos. A prefeitura argumentou que a Green e a Yellow, as principais empresas de aluguel desses veículos, não estavam cadastradas para operar na cidade. As empresas questionam a Prefeitura e dizem que vão tentar reverter as decisões do novo decreto publicado há duas semanas. Prevê multa que vai de R$ 100,00 por transitar sem capacete a R$ 20.000,00 às empresas que expuserem dados de usuários, por exemplo. No caso da multa do capacete, a empresa é multada e fica a cargo dessa operadora repassar ou não a cobrança ao usuário. A Prefeitura disse que não aplicou nenhuma multa neste primeiro dia de fiscalização. Agora a gente vai trazer para você aqui números da economia, que às vezes passam no noticiário e você às vezes não entende direito o que isso quer dizer, como isso afeta a sua vida. Quer ver só? O IBGE divulgou agora pela manhã o resultado da economia no primeiro trimestre deste ano. O numerão, eu vou explicar, não se assuste com ele, é o seguinte, olha só. O PIB, que é o PIB, que é o PIB, tudo que a gente produz no país, ficou em R$ 1,714 bilhões neste primeiro trimestre. Uma redução de 0,2% em relação ao trimestre anterior. Parece pouco, mas a gente está falando de cerca de R$ 3,5 bilhões. Agora o mais importante é entender como um número desse impacta a sua vida. Olha só esse gráfico que a gente vai trazer para você aqui. A gente tem os números divulgados aqui pelo IBGE da crescimento e movimentação do PIB a cada trimestre. A última queda do PIB foi em 2016, ano do impeachment. O empresariado estava cheio de incertezas, puxando freio de mão. Em 2017 e 2018, os resultados trimestrais foram positivos. Agora, já tentou empurrar um carro para ele pegar no tranco? A gente faz força, né? E depois que ele começa a se mexer, parece que fica um pouco mais fácil, até ele pegar um pouco de velocidade, o que permite que o motor entre em funcionamento. Pois é. Essa parte azul do gráfico aqui é esse momento em que está todo mundo tentando empurrar. Os investidores lá de fora mandam dinheiro para cá, os patrões ficam mais confiantes e todo mundo começa a empurrar. Ainda precisa pegar mais velocidade para esse motor da economia, que começou em 2017, 2018, a se movimentar. Daí, vem aqui, o primeiro trimestre desse ano. Uma parada, com crise política, cenário de incerteza, investidores vão embora, o patrão puxa o freio de mão. Estou simplificando assim bastante para chegar ao reflexo disso tudo. Menor produção significa menos emprego e menos produtos. Se tem menos produto no mercado, isso pode causar aumento de preço. A situação fica mais preocupante, sabe por quê? Essa queda só não é maior porque, olha só, de todo esse valorão aqui, esse numerão que a gente trouxe para você, o PIB, mais da metade, quer dizer 1,1 trilhão, 64% desse valor, ou seja, trocando em minutos, 6 em cada 10 reais, vem do que você compra, que o IBGS chama, sabe como, consumo das famílias. Agora, eu te pergunto, está fácil comprar aí? Não, né? Não está fácil para ninguém. Ou seja, se não houver uma recuperação na renda e no emprego, esse consumo, ele pode ser menor nos próximos meses, dificultando ainda mais as chances desse motor voltar a pegar. Você já deve ter escutado, a turma está dizendo que só a reforma da Previdência passar, que isso também passa. A gente já falou aqui outras vezes, a conversa era a mesma em 2016 e antes da reforma trabalhista, que prometia a recuperação do emprego. Pois é, o emprego não voltou. As reformas são importantes, são fundamentais para que o país ande nos eixos. Mas é preciso pensar bem sobre os efeitos delas e que reformas estamos querendo fazer. Para esse carro voltar a andar, precisa de muito mais do que uma canetada. As pessoas precisam de emprego, salário que garanta o consumo digno e a possibilidade de ajudar, de planejar a vida até a velhice. É isso que dá sustentabilidade para uma economia como a nossa, que depende tanto, como você vê aqui, do consumo interno. O desafio aqui para nós é ainda maior. Sabe por quê? Porque a desigualdade de renda no Brasil atingiu o maior patamar em sete anos. Essa pesquisa é da Fundação Getúlio Vargas e ela mostra que até 2015, antes da crise de 2016, os 10% mais ricos tiveram aumento de 5% na renda e os 40% mais pobres também tiveram aumento. Só que foi o dobro, olha só, 10%. De lá para cá, sabe o que mudou? Você vai ver nos números. Os mais ricos tiveram aumento também, menor, 3,3%. Mas olha o que aconteceu aqui com os 40% mais pobres da população. Eles tiveram uma perda de 20% na renda. Foi isso que aconteceu provavelmente com você aí, por isso que o teu salário não está chegando até o final do mês. Quem ganha menos sofre mais os reflexos da crise. Tem pouca gente ganhando e a imensa maioria da população perdendo. E um último detalhe ainda sobre a economia, como essa economia afeta a sua vida. Esse gráfico aqui mostra sabe o quê? O patrimônio líquido dos bancos, o conjunto dos bancos no país. Esse patrimônio líquido atingiu o maior índice também neste período de sete anos que a gente comentou agora, que aumentou a desigualdade. Gente endividada toma crédito, cheque especial, cartão de crédito, tem juros aí, não é? Isso tem um custo. Esse custo é pago pelos juros. Você e eu pagamos isso quando o nosso salário não chega no final do mês. Daí que sai boa parte da bolada desses bancos que estão faturando. Talvez um dos poucos setores no azul nesses tempos difíceis. Fica aí para você pensar. E saber também o que estão pensando lá em Brasília, né, Aldo? Depois do anúncio do PIB negativo do trimestre pelo IBGE, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o governo estuda liberar saques do FGTS para aquecer a economia. A liberação valeria também para trabalhadores da ativa. O ministro negou, porém, que vai usar o que chamou de truques ou mágicas para tentar incentivar a economia. Ele também afirmou que a liberação do FGTS deve acontecer assim que forem aprovadas as reformas, entre as quais a da Previdência, Paulo estava comentando agora. Uma medida como essa de liberação do FGTS vai justamente nesse sentido, de aumentar a renda da população para tentar dar mais um tranco nesse carro para ele avançar, né? A gente vai trazer para você agora as novidades, outras informações de Brasília. O pente fino nos benefícios do INSS passa na Câmara dos Deputados. E depois de proibir grávidas em trabalho insalubre, Supremo Tribunal Federal decidiu hoje se o governo pode vender empresas estatais sem aval do Congresso. A venda de estatais e subsidiárias sem aval do Congresso está proibida desde o mês passado por determinação do ministro Ricardo Lewandowski. Esta semana, o ministro Edson Fachin também proibiu a venda da TAG, empresa de gasodutos subordinada à Petrobras. Agora o plenário do STF vai dar a palavra final sobre o assunto. Medida provisória do Código Florestal não será votada pelo Senado e perderá a validade na segunda-feira. Editada no governo Temer, a medida originalmente ampliava o prazo para ruralistas se adequarem ao programa de regulamentação ambiental. Mas na Câmara, os deputados incluíram dispositivos que mudam o Código Florestal e permitem, entre outros pontos, anistiar desmatadores. Os senadores não gostaram das mudanças e decidiram deixar a medida provisória perder a validade. Agora definitivo, o Supremo Tribunal Federal decide proibir o trabalho em ambientes insalubres a mulheres grávidas ou que estiverem amamentando. A permissão constava da nova lei trabalhista e foi questionada no STF pela Federação Nacional dos Metalúrgicos. Nove ministros seguiram a posição do relator, Alexandre de Moraes, a favor da proibição. Apenas o ministro Marco Aurélio votou contra. O Senado analisa hoje a medida provisória que instituiu o pente fino nos benefícios do INSS. Além da revisão de benefícios em busca de fraudes, o texto que passou nesta quarta-feira pela Câmara não permite mais usar a declaração de sindicatos de trabalhadores rurais para comprovar atividade no campo. A MP também endurece as regras para pagamento de auxílio-reclusão a dependentes de presidiários e institui um bônus para servidores do INSS apontarem fraudes em benefícios. Se não for votada esta semana, a medida perde validade na segunda-feira. Com mobilização menor do que no último protesto, os estudantes voltam às ruas em várias cidades do país contra os bloqueios na educação. Durante a manhã, pelo menos 15 cidades em 7 estados registraram manifestações. Este é o segundo dia de protestos contra o bloqueio de verbas anunciado pelo governo federal para a educação. O primeiro foi no dia 15 de maio, quando mais de 200 cidades em 26 estados e no Distrito Federal tiveram manifestações. Nesta quinta-feira, a expectativa é de que os atos sejam menores, porque muitas instituições de ensino que liberaram os alunos no protesto anterior, desta vez, devem manter as aulas. Em Brasília, o ministro Sérgio Moro determinou que a Força Nacional de Segurança Pública faça a guarda do prédio do Ministério da Educação, a pedido do ministro Abraham Weintraub. O reforço do policiamento na entrada dos ministérios deve durar até amanhã. Olha, além de ser uma tragédia, a rebelião lá em Manaus, no presídio, que deixou 55 mortos, está dando pano para a manga nessa investigação. Dá uma olhada. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar os assassinatos do último final de semana. Segundo ele, os crimes representam grave violação de direitos humanos. Há indícios de que uma organização criminosa criada no Estado, mas com ramificações em outras regiões do país, tenha ordenado as mortes. Esta organização também teria ligação com o tráfico internacional de drogas. Uma investigação da PF e do Ministério Público, feita há quatro anos, mostra que o secretário estadual de Segurança Pública, o coronel da PM, Luiz Mar Bonates, teria negociado a ampliação do poder desta facção criminosa nos presídios do Estado em troca de paz. Apesar das apurações, não foi apresentada denúncia contra o secretário. Nos próximos dias, detentos suspeitos de envolvimento nas mortes serão transferidos para presídios federais de segurança máxima. Há também conflito de informações em relação aos nove presos levados ontem para penitenciárias de Brasília e do Paraná. Segundo o Ministério Público do Estado, eles não são os mandantes do assassinato, como havia divulgado o governo do Amazonas. Vamos falar de saúde, um desafio que a gente tem enquanto país, um problema social que afeta a vida de milhares de adolescentes. O número dessas adolescentes grávidas caiu nos últimos anos na cidade de São Paulo. Parece que dá para comemorar, mas vocês ouviram o resto dessa notícia. Por exemplo, essa queda foi registrada apenas entre as meninas brancas. A gravidez entre as adolescentes negras aumentou 11% nesse mesmo período. Ser mãe nunca foi vontade de Isabela, muito menos aos 17 anos. Eu precisei parar o ensino médio, parei no segundo ano do ensino médio. Então, atrasou bastante a questão dos estudos. Trabalho também era muito complicado, porque já é difícil arrumar um trabalho sendo nova, e sendo nova e mãe também é muito complicado. Situações como a de Isabela estão mais comuns. De 2012 a 2017, a proporção de bebês nascidos de mães com idade de 15 a 19 anos passou de 56 para 62% entre meninas negras. Os dados foram coletados na cidade de São Paulo pela Unicef, que também fez um mapeamento dos casos de gravidez precoce por região. Enquanto o número geral de grávidas adolescentes caiu mais de 17% em 9 anos, a queda no índice em bairros periféricos, onde a população negra está mais concentrada, não chega a 2%. A gravidez na adolescência aumenta desigualdades, pois tem implicações na saúde, na educação e na renda, principalmente da mãe e do bebê. Isabela teve o apoio da família e conseguiu sair da casa do antigo companheiro, dar uma boa criação à Alice, além de retomar os estudos. Eu sabia que ali eu não teria um futuro nem para mim, nem para ela. Minha vida ficaria estagnada em cuidar da casa, cuidar dela e só. E isso não é uma coisa que eu queria para mim, nem para ela. Mas nem todas as adolescentes que engravidam contam com esse suporte. Por isso, políticas públicas direcionadas às meninas em situação de mais vulnerabilidade são necessárias. A busca de solução passa por políticas integradas de saúde, educação, assistência e direitos humanos. E passa pelo diálogo aberto com a família, com a comunidade e com o menino. Todos precisam estar falando juntos sobre esse assunto, dialogando abertamente e sabendo como evitar uma gravidez na adolescência, como planejar esse futuro da família coletivamente. Acho que essa última fala é fundamental, né? Quer dizer, a gente falou de política pública, mas é fundamental falar sobre sexualidade cada vez mais cedo até, por conta de tudo que a gente vê, os produtos que eles assistem. Existe uma erotização cada vez mais precoce. A gente não quer isso. Mas é importante preparar esses adolescentes, às vezes até os pré-adolescentes, para encararem isso e colocar os meninos nessa conversa fundamentalmente. Porque o que a gente fala não é só menina. E os pais têm esse receio de falar, se eu falar, eu vou dar ideia e vai vir aí, né? Alguma sexualidade precoce. A ideia eles já têm, viu gente? Exatamente, a ideia eles já têm, por isso é preciso sempre falar a informação. A gente vai continuar falando aqui sobre as adolescentes brasileiras. Uma em cada cinco se casa antes de completar 18 anos. Aí tem um programa do Banco Mundial que propõe, para enfrentar isso, fazer, sabe o que? Atendimento de saúde e educação para essas meninas. Fernanda hoje tem 21 anos. Engravidou pela primeira vez aos 15. O casamento durou pouco. Casamento na adolescência é muito difícil. A gente não está preparado. A gente está em formação da gente ainda, do nosso caráter, para a gente poder conhecer alguém. O Brasil é o quarto país do mundo em número de uniões precoces. Atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria. Segundo dados do IBGE e do Ministério da Saúde, são quase 3 milhões de casamentos infantis. A idade legal para o casamento no Brasil é 18 anos. Mas a lei ainda permite uniões aos 16 anos com consentimento dos pais ou autorização judicial. Somente em março deste ano, uma lei proibiu, em quaisquer circunstâncias, casamentos abaixo desta idade. Uma em cada cinco brasileiras se casa antes dos 18 anos. Em 2000, esse percentual era de quase 22%. Nesse ritmo, o Brasil dificilmente vai conseguir atingir a meta da ONU de erradicar os casamentos precoces até 2030. A advogada que assina este relatório, feito a pedido do Banco Mundial, defende a criação de leis que garantam a permanência das meninas na escola. Você tem impactos em termos econômicos. As meninas, muitas vezes, saem da escola, abandonam a escola. Quando se casam, engravidam e aí passam a cuidar do lar. Então, deixam de ter uma oportunidade de crescer e trazer uma renda e se profissionalizar. Enfim, ter um futuro próprio, independente. Perdem com autonomia com isso. Isso gera uma perpetuação de um ciclo de pobreza, muitas vezes, para essas meninas. Não recomendo nem casar e nem engravidar. Não recomendo para ninguém. Para ninguém. Se eu puder fazer a história da minha filha diferente da minha, eu vou lutar para fazer. Você já fez compra por impulso? Já. Também já. Já fiz, já me arrependi. Nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, mas acontece que existe uma diferença entre comprar por impulso, vez ou outra, e quando isso se torna um transtorno. Pois é, o consumismo é considerado um mal da sociedade moderna. A gente gasta mais o que tem, a gente compra mais do que precisa, né? Mas quando esse hábito vira um vício, um comportamento incontrolável, é sinal de uma doença. Assim como o alcoolismo. Essa empresária comprava tudo do bom e do melhor para mostrar aos outros que era bem sucedida. A euforia do momento da compra era logo substituída por culpa e frustração. Eu passei a minha vida inteira gastando, achando que a felicidade estava fora, né? Estava naquele melhor carro, estava na melhor casa, estava na melhor roupa. Eu ia para as lojas de shopping e comprava não uma cor, eu ia, olhava uma brusa e já queria, comprava todas as, de todas as cores, que queria preencher, né? Não demorou para acumular dívidas. Quando eu fui ver, eu já tinha perdido minhas empresas, eu tinha perdido casamento, eu tinha perdido dignidade, eu perdi amor próprio, perdi minha saúde, perdi tudo, tudo, absolutamente tudo, perdi. Ela descobriu que tem um problema de saúde, a oniomania. Há oito anos trata a doença no grupo Devedores Anônimos. Qualquer um pode participar das reuniões online através do site. A oniomania está relacionada à perda do controle sobre o ato de comprar, o aumento progressivo no número de itens adquiridos, tentativas frustradas de reduzir as compras, mentiras para encobrir o descontrole e prejuízos familiares, profissionais e financeiros. Esse comportamento é estimulado por uma sociedade pautada pelo consumo e constantemente tentada por propagandas. Uma das principais motivações para as compras é o cartão de crédito. Ele dá aquela sensação de que podemos gastar mais do que temos. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, seis em cada dez clientes admitem terem feito uma compra por impulso para aproveitar o limite do cartão. Outro estudo do Banco Central mostra que 20% das pessoas que caem no cheque especial, o crédito mais caro do mercado, voltam a usá-lo todos os meses do ano. Essa loja em São Paulo oferece um cartão próprio aos clientes. Com ele, dá para parcelar roupas e sapatos em até 12 vezes. Aquele cliente que está passando, cria um desejo, pô, a gente consegue, mesmo ele sem cartão, mesmo ele sem dinheiro, a gente consegue, meu, fazer um cartão para ele ali na hora onde ele pode comprar, na hora ele pode sair super feliz, com o produto e o sonho ali naquele momento realizado. Hoje, nós brasileiros, não tem o dinheiro, mas tem o cartão, a gente vai comprar. Para conversar sobre as compras por impulso, nós recebemos a psicóloga Renata Maransaldi, do Ambulatório de Transtornos do Controle do Impulso do Hospital das Clínicas de São Paulo e também a vendedora Kathleen de Souza Salinas. Ela vai contar para a gente a experiência pessoal. Obrigada pela presença aqui com a gente. Nós vimos aí na reportagem dois casos, o da empresária que de fato teve diagnosticado esse transtorno da compra por impulso e também há exemplos aí de pessoas que acabam vez por outra comprando por impulso, mas são situações diferentes, não é? Renata, eu gostaria de começar diferenciando então quando é que essa atitude de fato é um transtorno. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, o comprador compulsivo, ele sofre, tem um sofrimento associado à compra, isso é muito importante. Com o passar do tempo, ele não consegue mais, ele fica muito preocupado, ele vai comprar, mas está muito difícil para ele continuar nesse mecanismo. A compra por impulso, todo mundo pode comprar por impulso alguma vez, mas isso não é recorrente. E o comprador compulsivo, não. Isso acaba acontecendo cada vez mais e mais. Se torna constante. Kathleen, deixa eu perguntar, eu sei que você passou por um longo processo, mas de uma forma resumida, eu queria que você contasse para a gente em que momento você percebeu que aquela vontade de comprar estava sendo algo que te traria problemas. Mas, e também, a gente sabe que quem faz essa compra também busca uma recompensa, né? Queria saber de você que recompensa é essa. Eu comecei a perceber quando as dívidas não estavam mais sendo controladas. E aí comecei a afundar também meus familiares, ajudando a pagar as contas, eles foram indo junto comigo. E aí foi quando eu vi que eu tinha realmente um problema que precisava de solução. Agora, a sensação que eu sinto ao comprar é satisfatória, assim, é um prazer. Eu me sinto feliz comprando um presente, comprando uma roupa para mim, comprando qualquer sensação de passar o cartão já... Dá uma sensação de prazer, mas depois vem o arrependimento? Sim, sim. Chega em casa, abre a compra e nem sei o porquê eu comprei. Não vejo motivo, mas na hora eu precisava. Na hora eu realmente precisava daqui. A gente tem aqui uma tela que eu vou mostrar para vocês, para facilitar para as pessoas identificarem esse transtorno. Então, são as características aí da chamada oniomania, quando tem esse transtorno da compra por impulso. A primeira delas, preocupação excessiva sobre o ato de comprar. Comprar para lidar com uma emoção negativa, lidar com a ansiedade. Mentiras para encobrir o descontrole, quer dizer, essas pessoas costumam mentir quando fazem essas compras. E prejuízos nos âmbitos social, profissional e familiar, que até a Kathleen comentou aqui. Renata, a soma dessas características já pode, assim, é a partir daí que é dado um diagnóstico? Como é que funciona? Sim, esses são os critérios diagnósticos que utilizamos lá no ambulatório. Então, a pessoa percebeu que se encaixou, pelo menos na metade dessas características, é importante procurar ajuda. Agora, isso que eu ia te perguntar, isso não tem recorte de gênero, né? Isso afeta qualquer um. Afeta qualquer um, mas o que observamos é que as mulheres procuram mais tratamento do que os homens. Então, acaba, as pessoas acham que acontece mais com as mulheres, mas não. Ketra, você comentou aí das relações com os familiares. Quais são os prejuízos nesse sentido? As pessoas percebem essa sua atitude? Percebem, e a confiança também cai um pouco. Então, já não tenho confiança de sair para comprar alguma coisa, já não confiam em mim, porque sabem que eu vou gastar mais do que eu deveria. Agora, a gente até mostrou na reportagem, né? A facilidade com que se consegue crédito hoje. Algumas lojas colocam, além de todo o espaço comercial ser pensado justamente para cativar o impulso da compra, com produtos perto do caixa, a música ambiente, a iluminação, tudo isso é pensado justamente para induzir a compra. Ainda dentro da própria loja se oferece um cartão para facilitar, e o rapaz ali até falou, né? Mesmo que a pessoa não comprove a renda, a gente consegue o cartão, porque se a pessoa não pagar, quem vai cobrar é o banco, né? Isso vira uma indústria de seguro, inclusive essas dívidas são pagas pelas seguradoras depois, né? Isso é um comércio no Brasil. Em que medida essa facilidade afeta, facilita a prática e o exercício desse distúrbio? Afeta muito, Aldo, porque as pessoas acabam perdendo limite com os outros cartões e não conseguem comprar. Quando uma loja disponibiliza e muitas vezes a loja acaba dando desconto para a pessoa se fizer o cartão e pagar com o próprio cartão. E aí você pergunta, né? O comprador compulsivo tem muitos cartões, né? Já acontece de passar um cartão, ah, não tem o limite, pega o próximo, ou pega o próximo, ou pega o próximo. Então, isso prejudica cada vez mais o indivíduo. Agora, só para encerrar essa primeira parte da entrevista, feito o diagnóstico, como é que é o tratamento? No hospital, nós trabalhamos com atendimento psicológico, psiquiátrico e orientação familiar e financeira, tá? Mas caso a pessoa não tenha a possibilidade de vir até São Paulo, passar por isso, procure alguém capacitado na sua cidade para fazer esse atendimento psicológico e procure também um psiquiatra para fazer uma avaliação. Mas vamos continuar já já com essa conversa aqui. Daqui a pouco, no JC1, Pesquisa Internacional aponta influência de rede social em casos de automutilação de adolescentes. Mas aí ainda sobre compras compulsivas, a gente vai dar dicas para você não cair nessas armadilhas. Voltamos já. E agora as notícias internacionais. Desde que venceu as eleições, no início de abril, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, vinha tentando formar uma coalizão de partidos para contar com a maioria no parlamento. Mas todas as tentativas foram frustradas. Ontem, Netanyahu apresentou um projeto de lei para dissolver o parlamento e convocar novas eleições para setembro, que foi aceito pelos parlamentares. Será a primeira vez na história que duas eleições gerais serão realizadas no mesmo ano em Israel. Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu El Salvador na madrugada de hoje. O epicentro do temor foi no Oceano Pacífico, a cerca de 30 quilômetros da costa do país. A Defesa Civil chegou a emitir um alerta para risco de tsunami, mas depois informou que o terremoto não causaria um impacto tão grande. O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Miller, disse que a investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 nunca levará a acusações criminais contra o presidente Donald Trump. Segundo ele, o Departamento de Justiça americano o proibiu de acusar um presidente em exercício. Antes de anunciar que deixaria o cargo, Miller falou ainda que se tivesse confiança que o presidente não cometeu um crime, teria dito isso. Uma referência à suposta obstrução de justiça de Trump nas investigações. Em abril, o procurador finalizou um relatório que comprova a interferência russa nas eleições de 2016, mas não envolveu o presidente. Pelo Twitter, Trump disse que é inocente e o caso está encerrado. O presidente do Peru, Martim Vizcarra, ameaçou dissolver o Congresso caso suas propostas anticorrupção não sejam aprovadas. A Constituição peruana prevê que o presidente convoque novas eleições se o Legislativo rejeitar duas moções de confiança apresentadas pelo governo. Ao lado de ministros e governadores, Vizcarra acusou os parlamentares de boicotarem leis anticorrupção, como a proibição de que condenados concorram às eleições e o uso de dinheiro sujo em campanhas eleitorais. Para as notícias do esporte, esporte de aventura, preocupante, viu? Olha, chegou ao fim mais uma temporada de expedições, é o pico mais alto do mundo, com quebra de recordes e superação. Mas o ano será marcado também como mortal para os alpinistas que queriam chegar ao topo do Monte Everest. Onze deles morreram, mais que o dobro do ano passado. Por isso, o governo do país estuda medidas para diminuir as permissões de escalada. Os guias do Nepal que levam os alpinistas são chamados de Sherpa. Kami Rita é um deles. Ele tem 49 anos e foi recebido como um herói em Katmandu, capital do Nepal. Ele acabava de voltar de sua 24ª escalada ao Monte Everest. Foi a segunda, em apenas uma semana, estabelecendo um novo recorde. A corrida para o pico mais alto do mundo, a 8.800 metros acima do nível do mar, teve outra recordista este ano, a sul-africana Sarai Kumalo, de 47 anos. Ela foi a primeira mulher africana negra a conquistar o Everest, depois de três tentativas frustradas. Mas nem todos têm a mesma sorte. Nessa temporada, onze alpinistas morreram no Everest. É mais que o dobro do registrado no ano passado. Segundo especialistas, uma das causas é o aumento de permissões de escalada. Por isso, o Sherpa Kami Rita bateu o recorde. Com mais pessoas para chegar ao pico e poucas janelas meteorológicas para alcançar o cume da montanha, os alpinistas fazem filas e ficam mais expostos às condições climáticas. Os últimos alpinistas que voltaram de expedições no Everest apontaram também a falta de treinamento adequado para a onda de mortes. Este irlandês disse que há muitas pessoas lá em cima e que se não é seguro, elas não devem ir. Para esta alpinista sul-africana, encarar a subida significa, além de tudo, uma superação pessoal. Acima de 4 mil metros, é difícil dormir. Você não descansa, perde o apetite e seu nível de oxigênio está baixo. É difícil. Ainda faltam mais três dias para o topo e você está cansado. Mas você pode chegar lá. Voltar agora aqui na nossa conversa, assunto de hoje, compras por impulso. Vamos terminar aqui, então, dando dicas para todas as pessoas, independentemente de ter o transtorno ou não, como nós colocamos aqui, quem nunca fez uma compra por impulso, não é, Renata? Vamos mostrar a tela aí com algumas dicas? E a Renata vai comentar aqui para a gente como evitar. Então, tem ali, avalie a necessidade, avalie se consegue pagar, saiba esperar, fique atento às armadilhas. O que vale a pena chamar a atenção aí? É importante que a pessoa consiga esperar, né? Pensou em tudo isso? Sai, dá uma volta, conversa com alguém. Se não consegue conversar com ninguém, espera, que vai passar essa vontade, vai pensar melhor sobre isso. Fique atento às armadilhas. Que armadilhas são essas? As armadilhas de consumo, né? Então, o parcelamento, o vendedor falar, é só essa oportunidade, amanhã não vai ter mais. Consigo dividir em dez vezes isso para você. Ah, você gostou dessa e dessa? Leva as duas. Então, essas armadilhas e perceber também, né? Eu estou comprando para quê? Eu preciso realmente daquilo ou para esconder algum sentimento negativo? Eu estou triste, eu briguei com o marido, eu não consigo lidar com o chefe, eu vou lá e compro. Ou para mostrar para os outros, para mostrar status, acontece também? Também. Então, perceber qual é a função da compra na sua vida. E como você falou no primeiro bloco também, buscar ajuda, né? Procurar ajuda profissional. Catarina, como é que você convive com isso hoje? Essas dicas, elas te ajudam, você aplica isso? Como é que você convive com isso? Me ajuda. Atualmente, eu estudo bastante financiamento pessoal, né? E também me autoconhecer. O que ela falou de saber o porquê eu compro, para quê eu compro, isso eu aplico bastante. Nós agradecemos muito a presença de vocês aqui hoje com a gente, com essas dicas importantes. Renata, é importante também você trazer o seu exemplo, até para mostrar para outras pessoas como lidar com isso, não é, Ketlin? Então, agradeço muito também você ter vindo aqui para contar a sua história para a gente. Obrigada. Agora a gente vai trazer para você uma outra informação. Traz, chama atenção aí para quem tem adolescente em casa, que fica colado no celular, no tablet, nas redes sociais. A exposição a imagens de autoagressão no Instagram pode levar jovens adultos a comportamentos de risco. Uma pesquisa publicada esta semana na revista acadêmica New Media and Society mostra os resultados do primeiro estudo que relaciona as imagens de autoflagelação em rede social como motivadoras de comportamentos semelhantes podendo levar até a morte. Os 729 jovens pesquisados, em sua grande maioria mulheres, têm entre 18 e 29 anos e vivem nos Estados Unidos. 80% tiveram acesso ao conteúdo de autoagressão de forma acidental e não intencional. Mais da metade disseram que as imagens os afetaram emocionalmente. Quase 60% pensaram sobre como seria se eles fizessem a mesma coisa em si mesmos. Já 32% disseram que cometeram autoagressão igual ou parecida depois de verem conteúdo deste tipo no Instagram. A pesquisa foi feita no passado, antes de uma família britânica responsabilizar o conteúdo exposto no Instagram ao suicídio da filha de 14 anos, o que motivou a rede social a anunciar que não permitiria mais a publicação destas imagens. Mas é bom lembrar que pais, cuidadores e professores devem ficar atentos ao extenso conteúdo online acessado por crianças e jovens. Essas ferramentas são novas, elas vão causando, tendo consequências e elas mesmas vão se adaptando aos poucos, mas é fundamental em casa a gente acompanhar esse conteúdo. E daqui a pouco, quando o JC1 desce de atenção, sabe quem pode ter tido esse transtorno? O gênio italiano Leonardo da Vinci. Pois é, e ainda a história de um menino que estudava na rua porque não tinha luz em casa, rodou o mundo e o empresário decidiu tomar uma atitude. Essa história vale a pena ver. Agora de entradas para você, uma história de solidariedade. Uma imagem, viajou quase 14 mil quilômetros do Peru até o Bahrein, no Golfo Pérsico, e sensibilizou um empreendedor. Isso mudou a vida de um garoto peruano de 12 anos. A imagem é esta. Vitor faz a lição de casa sob a luz da rua porque o lugar onde mora, em Turrijo, não tem energia elétrica. O empreendedor e filantropo do Bahrein é Jacob Mubarak. Depois de ver a cena nas mídias sociais, ele não só decidiu dar 2 mil dólares para que a família de Vitor construa uma nova casa, como também anunciou que vai reformar a escola onde o jovem peruano estuda. Jacob foi recebido com festa e disse que vai separar as classes entre o fundamental e o ensino médio, além de criar um laboratório de informática que se chamará Vitor. O esforço do garoto em estudar, mesmo em condições adversas, foi o que motivou o empresário que já prometeu volta ao Peru para comemorar a inauguração da nova casa de Vitor e o fim das obras da escola. Mas antes, aproveitou para estudar um pouco com Vitor, na rua mesmo, e relaxar com uma partida de futebol. A gente estava comentando aqui que as novas tecnologias, elas surgem, a gente vai se adaptando. Nesse caso aí, o resultado foi... Graças a elas é que a cenagem virou o mundo, né? E o gênio italiano Leonardo da Vinci pode ter tido TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, já pensou? Pois é. Você sabe que isso é muito bacana, essa constatação, esse resultado é saído em uma pesquisa britânica publicada pela revista Brain, mas é fundamental divulgar isso até para tirar um certo preconceito em relação àquelas crianças que apresentam esse déficit, quer dizer, Porto é um pequeno gênio realmente ali preparando coisas fantásticas para o mundo. Dá uma olhada. A pesquisa liderada pelo psiquiatra Marco Catania analisou documentos históricos escritos por biógrafos e contemporâneos de Leonardo da Vinci. Eles indicam que da Vinci apresentava sinais típicos do TDHA, como inquietação e impulsividade. Ele dormia muito pouco, estava sempre em movimento e mudava o tempo todo de emprego. Segundo o cientista, Leonardo da Vinci era canhoto, provavelmente disléxico e com o lado direito do cérebro dominante nos processos da linguagem. Para Catania, isso pode explicar por que da Vinci passava muito tempo envolvido em projetos, mas nem sempre terminava os trabalhos e pode, 500 anos após a morte do gênio, mudar o estigma do TDHA, provando que o transtorno não representa QI baixo e, muito menos, falta de criatividade. A gente está chegando ao fim, o JC1, antes de terminar, tem um recadinho das redes sociais para você. Tem um recadinho também sobre o tema de amanhã, o da manhã, Dia Mundial de Combate ao Tabaco, nós vamos falar sobre isso aqui no estúdio e continue nos acompanhando nas redes sociais. Instagram é arroba JC1Oficial, Twitter e Facebook, acompanhe tudo pelo jornalismo TV Cultura. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Até amanhã.